O povo quer mudança, o povo quer coragem, o povo quer mudança, o povo quer verdade. Eu quero que era jovem, com novas ideias e um novo ideal. Anderson Fé, jovem trabalhador, é meu vereador. Tô aí, tô com o lado, tamo junto, eu, você e Anderson Fé. Tô aí, tô com o lado, tamo junto, eu, você e Anderson Fé. Tô aí, tô com o lado, tamo junto, eu, você e Anderson Fé. 14, 1, 2, 3, pra renovação. 14, 1, 2, 3, saúde, educação. 14, 1, 2, 3, cultura, esporte, lazer. 14, 1, 2, 3, chegou a vez do povo. 14, 1, 2, 3, pra renovação. 14, 1, 2, 3, saúde, educação. 14, 1, 2, 3, cultura, esporte, lazer. 14, 1, 2, 3. Tô aí, tô com o lado, tamo junto, eu, você e Anderson Fé. Chegou a vez do povo.